Que eu tô devendo pra ter medo. Eu não estou devendo. Eu já falei pra vocês. A gente já tem um acordo com a delegacia que eu presto depois de mento. Já tá certo pra ano que vem. Entendeu? Já tava certo, ó. Há mil e anos isso. Já tava mil e anos porque os caras querem conversar comigo. Eu falei, estou indo. Só que os caras tá doido pra fazer alguma mídia em cima disso. Já deu clique, dá like, dá view, dá número, sai de fofoca. Rodo Brasil. Vocês já viram que roda o Brasil? Então, o como seria lindo, eu falei outro dia. Como que seria lindo uma matéria eu saindo do voo e a polícia ir me buscar no voo. Só pra depor o meu depoimento. Que eu já vou depor em janeiro. Só que a minha imagem vai ficar como se eu tivesse sido preso. E eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra minha carreira, tá ligado? É isso. Entendeu? Simples. Simples. Tá ligado? É isso. Eu vou voltar pra depor. Direto pra depor. Entendeu? Tchau.